Coroa Boy Coroa Boy Não tô pedindo pra você voltar Mas na real tô bem melhor sem você É que deu vontade de te perguntar O que você foi sem me dizer Ao menos um oi Até agora não sei por que se foi Se o que a gente tinha era tão bom Dormia de coxinha dentro do entretom Quando amareceu Abri meus olhos e só havia eu Teu coração vagabundo Finge que ama, depois cai no mundo Tua malandragem te fez merecer Um coração vazio dentro de você Teu coração vagabundo Finge que ama, depois cai no mundo A tua maldade te fez merecer Um coração vazio dentro de você Opa aí, Jobim Coroa Boy Não tô pedindo pra você voltar Mas na real Mas na real tô bem melhor sem você É que deu vontade de te perguntar O que você foi sem me dizer Ao menos um oi Até agora não sei por que se foi Se o que a gente tinha Eu não sei por que se foi Se o que a gente tinha Eu não sei por que se foi Se o que a gente tinha Teu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo A tua maldade te fez merecer um coração vazio dentro de você Teu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo Tua malandragem te fez merecer um coração vazio dentro de você Teu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo A tua maldade te fez merecer um coração vazio dentro de você Teu coração vagabundo, finge que ama, depois cai no mundo